Seja lá qual for o seu problema, pode chamar o Celso Russomano, porque famosos também são consumidores e estão sujeitos a terem problemas, como todo mundo. A socialite Andrea Nobrega, ela contratou profissionais para fazer uma obra e só teve dor de cabeça. O Celso Russomano entrou na história e eu vou mostrar para você agora como foi que tudo acabou. Até os artistas procuram a patrulha do consumidor e foi o caso da Andrea Nobrega. Vamos ver o que aconteceu? Você contratou uma arquiteta. Eu contratei uma arquiteta para fazer o cinema do João Vitor. Um estúdio. Um estúdio. Aí a arquiteta veio com a equipe dela, chegou, viu tudo e depois abandonou tudo. Andrea, esse é o ambiente que foi reformado? Isso. É o estúdio. Exato. Eu quis dar de presente para o João Vitor uma sala de TV, é certo? Agora, se você vê os detalhes sobre essa sala de TV, é uma coisa assim de enlouquecer. Esse ar-condicionado está pintado, esse ar-condicionado está sem aquela pecinha, olha lá. Olha lá. Tem um buraquinho. Eu tinha falado com o Pereira assim, cadê a bolinha do sensor? Aí ele falou assim, não, é assim mesmo. Eu falei assim, Pereira, está errado. Não, dona Andrea fica despreocupada. Olha só, esses aparadores, eles estão tortos. Dá 49 centímetros do chão até a peça, 49 centímetros. Se a gente puxar para cá, dá 48 centímetros. Ou seja, tem 1 centímetro de diferença. A de cima não é diferente. A de cima também está com a medida errada. Olha aqui. Está dando 87 centímetros e 3. E aqui, olha. Aqui está dando 89 centímetros. Totalmente desalinhado. Olha as tomadas como estão. As tomadas estão tortas. E o que é pior, eles pintaram as tomadas todas. Todas estão pintadas. Isso é um serviço de péssima qualidade. Quando você bate a porta aqui, olha, ela não fecha. Você tem que abaixar aqui a maçaneta, porque ela não... É por causa da forma com que ele colocou aqui, olha. Isso aqui devia estar virado para lá um pouquinho para poder fazer a fechada da porta quando você puxa a porta, né? As dobradiças estão manchadas de tinta. As janelas, elas estão pintadas, né? Ninguém se deu o trabalho de fazer a limpeza da obra. Deixaram de qualquer jeito. Este móvel aqui também está cheio de defeitos. Me empresta a régua aqui só para eu mostrar para o pessoal em casa o absurdo de um serviço que foi feito. Olha aqui. Aqui nós temos... Olha aqui, olha. A régua passa aqui por trás. Isso aqui devia estar colado. Colado na parede. Aqui, olha. Está solto. Está solto. Porque ainda faltam as peças aqui. O som. Imagina o som aqui. Você vai pôr o som aqui com esse aparador solto desse jeito, pode ser que... Que caia. Que caia. Portanto, nós vamos atrás de quem de direito? É o prestador de serviço, né? Que foi contratado pela arquiteta e arquiteta. Vamos até lá? Vamos até lá. Vamos lá. Nós estamos chegando na marginal esquerda, aqui em Barueri, onde fica a empresa. Escritório de arquitetura e construções aqui. Estranho, né? É estranho. Muito estranho. Você sabia que era assim? Não, eu não sabia. Será que não tem ninguém? O problema todo é que ela foi apresentada a uma arquiteta de nome Aline. Isso. Sabe o sobrenome dela? É Aline Generoso. Aline Generoso. Aline Generoso. E a Aline, como arquiteta, disse, olha, você não se preocupe com absolutamente nada. A minha equipe, coordenada pelo Pereira, que é desse endereço aqui, de acordo com a documentação que nós temos, cuidaria de tudo. E foi aí que ela entregou na mão do Pereira para que cuidasse de tudo. Foi. Mas não aparece ninguém. Vamos ligar aqui. Alô? Pereira? Oi? Pereira, é o Celso Russomano. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Tudo bem. Tudo bom. Pereira, eu estou aqui na frente do teu escritório, pelo menos o endereço que você passou para a Andréia Nóbrega, para a gente conversar um pouquinho, porque a obra que você deixou lá ficou com um acabamento muito ruim, tem que ser corrigida e eu queria te ouvir. Como é que faz para a gente se encontrar? Rapaz, eu estou em São Paulo agora, Celso. Ô, Pereira, mas precisa resolver os problemas lá, porque você pintou o ar-condicionado, Pereira, pintou os espelhos dos interruptores de luz. O acabamento da obra está muito ruim. Para quem recebeu 43.837 reais, está muito ruim, precisa resolver isso. Não, vamos sentar e vamos conversar. Você vai resolver todo o problema lá? Ô, meu irmão, com certeza. Vai. Para mim, não é coisa difícil. Eu acho que só tem que conversar. É que ela é uma pessoa que não... Eu sei que você deve conhecer, que você é do mundo do meio da... O que ela quer é a obra bem feita e eu vou te dar parabéns se você fizer direitinho. Agora, do jeito que está lá, eu vi toda a obra, examinamos tudo. Tem muita coisa que tem que ser feita da sua parte e do marceneiro também. O marceneiro também tem que ir lá terminar o que ele fez, porque o acabamento dele está muito ruim. Para uma obra em que ela gastou 89 mil reais na totalidade, tem que consertar as coisas. Inclusive, tudo que você colocou no orçamento que você fez tem que ser cumprido, né? Porque senão caracteriza crime. Então, se você, quando vai fazer um orçamento, coloca lá determinada marca de cortina, por exemplo, tem que cumprir o que está no orçamento. Quanto tempo você quer para a gente conversar e resolver isso? Não, o prazo que eu quero é só para pegar uma outra máquina e pular para ela. Tá, então, precisa fazer isso. Uma semana? Tá, uma semana. Eu vou te mandar a gravação que eu fiz lá com todos os defeitos que eu encontrei, tá certo? E aí você, a partir daí, você vai poder consertar e deixar tudo em ordem, tá bom? Deixa eu, Celso. Tá bom. Valeu, meu irmão. E aí, Andréia, resolveu o problema? Tá tudo em ordem aí na sua casa? Celso, está tudo resolvido. Olha só. O ar-condicionado novo, as cortinas, as tomadas, eles colocaram o espelho novinhos, a maçaneta e reforçaram o pezinho do aparador. E, gente, realmente funciona. É de verdade. Se vocês têm algum pepino, como eu tive, pode ligar, pode procurar, que realmente eles vão e resolvem. Então, Celso, eu só tenho que agradecer você e a sua equipe. E um beijo pra você, meu querido. Parabéns à Alfa Pereira e Construções, que resolveu o problema. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.